Estartei. E é, os caras estão vindo num 4, 2, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Acho que vai dar bom. Porque o nosso também não tem um cara ali na frente. Ah, moral de Marabá. Ah, não. Credo. Porra, aí brincou mesmo. Porra, que campo gigante. Ah, peraí, peraí. Caraca, tá no... Campo largo, né? Porra, demais. Acho que é o maior que a gente já jogou aqui. Porra, essa parada dos caras ter valor de 3 de posição física abaixo é muito ruim, mané. Que eles não conseguem segurar o preparo físico, tá ligado? É um saco. Ah, geral já tá laranja, já. Verdade. Olha, eu acho que esse campo aí pode fazer bem pra gente, hein, cara? Pois é, mas eu tô achando ele grande, né? É. Passado. Ainda mais que o nosso time gosta de jogar nessa bola meio maluca, longa aí. Pois é. Tô achando interessante também. Se o time dos caras avançar muito a linha, vai tomar. Vai mesmo. Vamos fazer o quê? Só os primeiros 20 minutos? É, bom, bom. Eu confio em Josiema, né? Eu confio em Rocha. Rocha é... É uma rocha. É uma flecha aguda. Rocha intransponível. Vamos lá. Eita. E não, perdemos, mano. A posse é dos caras, ó. Esse jogo é em casa, tem certeza? Não, é na casa dos caras, pô. Ah, tá. Mas a torcida veio, a torcida compareceu. É. Ih, que boa virada. Hein, Marabá? Marabá. O único problema é o Marabá tá com essa moral baixa. Porque ele é uma válvula de escape do time. Vira tudo aqui embaixo? Boa. Ai, ui. Boa. Boa, Fernandinho. Aí, tá ali, que é maluco, né? Tô te falando. O time dos caras, tudo dentro da área. Puta. Ai, ai, ai. Aí, ganhamos a posse. Tia, rir. Tia, rir. Olha o Tia, rir, olha o Tia, rir. Olha o Tia, rir, olha o Tia, rir, olha o Tia, rir, rir. Doideira. Ai, ai. Bons tempos. Não! A gente aqui tá tomando bola nas costas. É, e a saída de bola também não tá legal, não. Tá não, mano. Pois é, a gente treina, 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 mas os caras são ruim, não adianta. É, o que tá me dando mais raiva é essa questão aí da preparação física, cara. Nossa, me dá muita raiva. Aí, se você que tá vendo, assistindo esse vídeo aí, sabe como corrigir isso aí, ó. Já deixa aí no comentário, dá uma ajuda pra gente. Ó, o Júlio. Pois é, meu irmão. Vamos lá, Carlos Alberto, Fernando Augusto. Não disse a que veio até agora. O time não assusta. Boa, Júlio, boa, Júlio. Não, os caras tá coadinho, pô. Os caras recuaram as linhas, tá vendo? Não, sim, digo assim, mas o nosso time não dá uma bola na trave, um... Sei lá, mano. Dá um assusto no goleiro. Mas ó, como é que os passes estão de primeira dos caras do meio, que eles assimilaram bem. Verdade. Tem isso também, tive que botar Tico, porque Edilson foi... Foi suspenso, né, no último jogo lá do Campeonato Carioca. Verdade. Hum, que bola, hein? O nosso goleiro nem foi testado ainda. Vamos lá. O que aconteceu? Eles tentaram vir com a pressão no início do jogo, só que a gente... Vamos, Júlio, sobe. A nossa pressão foi maior, né? Foi. Ah, agora eles recuaram as linhas, se você perceber, eles estão recuadão agora. Ah, agora. Opa. Vamos, 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 time. Caralho. Ah, deu aquele bagulho de novo. O que? É, acho que é modo de economia de energia do meu monitor, tirar isso. Ele apaga tudo. Mano, achei até que tinha faltado luz. E caraca, que boideira. Boa, Júnior. Devo o... Ah, não deu. Ah, é só acertar aí. Na hora da gente baixar nosso ritmo, né? É, 20 minutinhos. Já deu, né? Vou botar padrãozinho. Opa. Ah, o Fernando Augusto tá muito mal no jogo, cara. Tá, tá bem, não. Bolão. Já cruzando. Isso. Sobe alguém. Algo. Não subiu ninguém, mano. Abriu um sol aqui, agora. Entendi nada. Doideira. Vamos, Maraba. Marabá. Vai. Ai, Carlos. Domina essa bola direito. Vamos, Maraba. Vamos, Maraba. Belial, acho que eu não vou aguentar mexer naquele negócio hoje não, mano. Não, tranquilo. Depois a gente vê isso. Não dá nada, não. Tô aqui me esforçando pra permanecer acordado. Tá ousada. Não, tô achando ótimo tu querer partir. Porque eu também tô... Vamos, Júnior. Vamos, Júnior. Opa! Opa, pênalti. Nada. Porra, Júlião, o que é isso? Mano, o time não cria. Eu pedi uma criatividade. O time não cria, o time não faz nada. Bora, que é isso? Cara, eu não sei como foram os últimos jogos. Mas eu lembro que nosso time tinha uma dificuldade enorme de fazer gol no primeiro tempo, né? Pois é. Tem isso também, né? Não sei se o time parece que aguarda os caras dar uma cansada. Sei lá o que que é. Deve ser alguma coisa desse tipo mesmo. Não sei. Pode ser. Não sei se o time parece que tá, mas não sei se o time está perdido. Não sei se o time parece que tá perdido. fechado. O time dos cara né, tá recuadaço. Difícil entrar naquela retrana. Ai. Ai vem com esse contra-ataque chato aí. Pois é. Funciona até se não é jogo avançar um dos meios ali pra ficar como 10 ali. Tava pensando nisso também, fiquei com medo de ficar muito exposto. Né. A gente não tem nenhum meia criativo também. É. Ah. Ah não. Ah não, mano. Tipo, aí o jogo inventa uns gols, velho. Que gol é esse do nada assim? O cara bate e faz o gol, gente. Cadê? Cadê o time? Ah, porra, não é possível. Caraca, cê nem tem o que fazer, velho. Duro, duro. Vamo lá, time. Vamo lá. Pô, preparo físico dos cara é ruimzão. Acho que é porra. Tão batendo de frente com a gente, porra. Verdade. Então, isso que é uma parada que, ó, no segundo tempo os cara vão morrer, mano. Pô, não é possível, né, cara? Tem que morrer. Bora, meu filho, tá ganhando. Seria legal só um golzinho antes do final do primeiro tempo. A gente não cria nada, né, cara? Esse que é o problema. Tão aqui. Tão aqui. Tão aqui. Tão aqui. Ficando desesperado já. O time não joga, velho. Tá difícil mesmo. Pô, depois de oito amistosos, cara. Oito amistosos. Os caras não aprenderam a jogar. Vê se dá uma encurtada depois, cara. Eu tô achando o time muito aberto. Pô. Ah. Eu tô achando o time muito aberto. O jogador tá muito longe do oito na hora que domina a bola. Vou fazer isso. Ó, não tem com quem ele jogar, ó. Acaba aí, ó. Aí ele vai ter que inverter lá do outro lado. Tá pra jogar pelo meio também. Os pontos não tão fazendo rigorosamente nada, né? Guarda. Isso é de ninguém. Pênalti. Ah. É, pênalti. É, pênalti. Ai, meu Deus. Marabá. Não tem outro, não. Mas ele tá com a moral baixa. Ih, mas ele tá com a moral baixa. Tá puto. Melhor o Júnior, então? Não sei, mano. Que decisão, hein, cara. Chico é uma criança, né? Botar ele pra... Acho que sacanagem. Não sei. Quanto o Chico é novinho? É. 16 anos. Um neném. Caraca. Marabá ou Júnior? Marabá ou Júnior? Cara. Eu iria de Marabá. Ai, meu Deus. Eu quero ir de Júnior, mas... Eu não sei, velho. Eu iria de Barabá por causa do número, mano. O cara tem penalidade de 6. Mas a finalização é 5, né? Mas o que conta no pênalti são os dois? São os dois. São os dois. Então é Júnior, pô. Mas e se ele perder? Ah, mano. Se... Se pode ser que aconteça de... Sei lá. Pode ser que você bote o Marabá e ele perca. Então vai, Júnior. Vai ser feliz, então. Meu Deus. Ai, meu Deus. Tomou distância. Tomar distância. Olho no lance. É! Tiro do goleiro. Bateu bem, pô. Estão deixando a gente sonhar, hein? Aí. Segurança no meio. Boa. Deslocou o goleiro. Bateu no meio. E segue a gente aí na batalha aí, ó. Ainda dá ainda. Não, achei maneiro o que tu falou de cortar, que eu acho que vai dar bom, né? Esse campo é muito grande, cara. É. Ai, tira. Olha eles marcando em cima, ó. Saíram pro jogo. Mas o garoto não sabe o que fazer com a bola. Só um contra-ataque bem encaixado aí, hein? Sem pênalti. Olha o Tien Ria Ria, olha o Tien Ria Ria, ó. Isso. Pô, eles vieram pra pressão no fim do primeiro, hein? Vieram, vieram. Podia tentar fazer uma jogadinha tipo aquela ali, ó. O cara dá. Pô, nada a ver, Cicho. Ai, guardou. Ah, ui. Ai, Fernandinho, Fernandinho. Vamos, Rocha. Porra, te botei tanta esperança em Rocha, a Rocha tomou tem bom. Se bem que foi um chutaço, né? Bom, acabou o primeiro tempo agora. Empatezinho magro. Bom, hein? Do mesmo jeito que a gente tá jogando, né? Que não tá empolgando nem empolgando. Verdade, verdade, cara. Os caras não tão, tipo, criando nada, não tão fazendo nada. Pô. Ai, eu já não sei mais o que fazer, irmão. Pra esse time jogar. Vamos lá. Eu acho que é a qualidade dos caras mesmo, entendeu? A gente tem que tentar subir. Tem isso também. É, esperar virar o ano e trazer os caras um pouquinho melhor, né? Pois é. Tentar subir com essas múmias aí. Essas múmias lá. Até lá a gente vai com quem tem. Tentar subir com essas múmias paralíticas e depois ver o que a gente vai fazer. Mas é isso aí. É isso aí. Tira. Olha, que marcação estranha. Vamos, William. Puxa esse contra-ataque. Ah. Consegue, mano. Os caras. Tá duro, tá duro. É. Isso, boa troca. Só cruzar. Pô, essa jogada foi interessante, cara. Foi. O cara tá marcando em cima o Tico ali. Não deixa ele pegar na bola, tá? Trabalha o jogo, não. Os caras tá vindo em cima, hein? Pronto. O time tá botando eles na roda aí. É verdade. Pô, até que enfim, hein? É. Time rodando bola. Toca atrás. Toca atrás. Toca atrás. Olha o gol. Olha a jogada bem trabalhada, ó. O jogo tá difícil. Mas eu acredito. Dá tempo. Eu só queria ver o time jogando bonitinho. Dá tempo. A gente tem banco pra mexer na formação tática. Pra achar que isso resolve. Tá. Vamos, Carlos Alberto. Pô, jogou tão bem os amistosos. Pô, jogou pra caramba os amistosos. Só dava a ele, mano. Agora chega aí no jogo e não joga nada. Aliás, o meio campo em si tá meio apagado, né? O William Costa também. Todo mundo, né? Ninguém tá jogando nada, né? Combinado. Verdade. Ninguém jogando nada. O gol foi de pênalti. Verdade. Tira. Boa, Tioco. Ai, eu só quero ver uma jogada, mano. Uma jogada trabalhada. Só isso. Tiago me decepcionou muito também, como o armador ali tá... Ai, a merda, ó. Marabá sendo caçado em campo. Valeu. Ai, meu Deus. Vamos, time. Cara, eu não sei o que fazer pra esses caras rodarem mais. É, cara. Não sei se jogar pra frente ou conta. Tirar o fio não. Toma, se a gente parar pra ver, a gente tá empatando na casa dos caras, né? Então a gente decide em casa. Pois é. Tá bom. O que houve ali? Acho que o cara saiu da bola com a área aí. Com a bola. Saiu da área com a bola. O goleiro que ouviu. Falta. Ih, vai expulsar. Ah, já foi expulsado. Ele só aliviou. Pipocou, pipocou. Pô, Fernando Augusto piorou a batida de falta dele, cara? Agora não tá nem mais saindo da barreira. Pois é, mano. Boa, Thiago. Esse lançamento que eu não entendo, cara. Não tá na tática pra fazer isso. Boa, Marabá. Marabá. Vamos, garoto. Cruzamento. Sempre assim. Ele passa de um, aí vai cruzar e bate. Tá baixo, Lelão. Sou micro, tá baixo. É sempre assim. O cara bate em um... Aí, pega... Pega em um outro. Sempre a mesma história. Ai, ai. É, acho que... Tá chegando o momento da gente mexer no time. Vambora. Acho que tá na hora. Você botou pra eles cruzarem antes? Não. Antecipar cruzamento? Não. Botei eles pra chutar pro gol que, por sinal, eles não fizeram nenhuma vez ainda. Você vê como é que os caras tão... O boleiro dos caras também? Ai, ai. O cara faz o contrário do que eu peço, tá ligado? Se eu peço pra eles chutar, ele faz cruzamento antecipado. Bora lá. Tá ligado? Tá ligado. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, time. Vamo, galera. Vamo, bora lá. Vamo botar a gente, né? Melhor, melhor. Ah, geral Fernando, né? Quer o que? Jogar aqui pra frente? Hã? Alô? Oi? Oi? Jogar esse cara aqui pra frente? Vamo, vamo. Vamo botar quem? Cícero. É, o Cícero eu não vi jogando, não lembro dele, pra falar a verdade. Tá, o William. É, bom pra ganhar a falta, né? O William bate bem. Tá bom. Bora lá. Confirma aí, vamo lá, ganha o jogo. Ah, e de repente era bom vir com... Pressão. Será? Acho que é melhor não, hein, Diogo. Garantir esse empate. Vamos ficar com medo. Ah, é, eu tenho jogo de volta. Cê tem razão, cê tem razão. Empatar um aí é bom. Um a um pra gente aí é bom. Acho que eu vou até baixar as linhas e chamar eles pro jogo. O que cê acha? Chamar pra um sapato. Nessa largura esquisita. A gente não sabe jogar nessa largura. Acho que eu vou baixar ali um pouquinho, mano. Baixa, baixa um pouquinho. Pra garantir. Saiu um golzinho aí, era bom, mano. Que a gente entrava meio que na contra-ataque. Verdade. Não, e também pra dar um pouco mais de paz, né, cara? Pois é. Qualquer momento pode sair o gol dos caras também aí, pô, a merda. Ixi, bora. Quem é que tira? Pô, todas as sobras é dos caras, mano. Boa, Oliveira. Opa. Tá faltando alguém, mano. Botar um fogo no jogo, tá ligado? Verdade, verdade. Vem partir pra dentro. Ó, William, cê é maluco. Ó. Cara, eu não entendo esse lançamento, cara. Sério, tá me dando muita raiva. Parece que é pra fazer raiva, né? É, cara, tá me dando muita raiva disso, cara. Tem alguma coisa errada do Thiago. Ele deve ser um animal. Não é possível, cara. Meu irmão. Bora, bora. Agora vem. William bate bem na bola. O que é isso? O cara passou ali, meu irmão. Qual a facilidade? O jogo tá duro, o jogo tá duro. Maraca, cara. Cara, o cara só sabe chegar ali e fazer isso, cara. Bom, podia ser melhor? Podia. Mas não tá ruim, não. Ai, meu irmão. Caraca. Calma, Manazari. Não vai dar um mico, não. Isso. Calma, o William é só dar o William no jogo aqui, cara. Cê não quer? Verdade. Pra ninguém é um cruzamento. Pegue, bate. Ai, meu pai. Tem que ter saco, hein, cara. Pra jogar com esse cara ruim. Verdade. Tá acabando, tá acabando. Caraca, cara. Sério? Nossa, tô pegando raiva desse jogo, na moral, mano. Calma, jogador. Calma. Caraca, meu irmão. Os caras não conseguem criar, mano. Eu treinei ele em muito tempo, cara. Na moral, mano. Com mó cuidado. Olhei certinho. Os caras não conseguem criar no jogo. Agora vem, agora vem. Fusão no pagode lá. Escabozinho. Tira. Tira. Isso. Boa, Rocha. Vai acabar. Acabar. Acabou. Tá bom. Tá bom. Eu posto o William, mano. Ali no meio, também. Faltou isso. Verdade. Tá bom, irmão. Quem sabe é nóis. Deixa eu terminar aqui. Grava esse bagulho aí. Valeu, galera. Amanhã a gente vê isso com mais calma. Preciso dormir. É nóis. Tchau.